Bom dia meu povo, tudo bem com vocês pessoal? Voltando aqui né gente, mais uma vez para trazer mais um videozinho aqui para o nosso canal Pedir a você que ainda não for inscrito, se inscreva, deixa aquele joinha para fortalecer, tá certo gente? Espero que vocês gostem do vídeo, um vidinho, mais um vídeo aqui do nosso almoço, Lili está aqui ó, bom dia Lili Bom dia pessoal, estou aqui abatendo uma galinha É gente, Lili está aqui hoje, deu vontade de ela comer galinha, ela disse, ai eu vou ter que comer uma galinha caipira hoje Aqui na roça gente, deixa eu virar aqui a câmera para mostrar para vocês Aí gente, Lili está tratando aqui uma galinha caipira né Lili Olha como está gordinha gente, a galinha, olha para isso Eita pra ir, como está gorda Lili Pois é gente, Lili está aqui ó Essa está dura, viu Lili A galinha caipira é muito gorda para cortar Ela foi de ano passado, essa galinha, está velha Está velha gente, a galinha viu E ela está rapando, não foi Lili? Uhum Galinha é boa com fava Lili Hoje é feijão, quero falar hoje né Feijãozinho É Como é mãe, é carioca né? É Feijãozinho carioca gente Hoje Olha para aí como ela está gorda Olha, estava um ovo gente, na galinha, olha Olha que lá para de ovo mãe Olha para aí Olha aqui, ela está cheia de ovinho, olha Cheia de ovinho Lili, olha Menino Menino Está gorda ela, viu Olha para aí gente, galinha caipira, está vendo? Olha como está gorda Olha para aí gente, que gordura Mãinha Olha pessoal, isso aqui eu não gosto de colocar na carne Porque fica o cheiro frio da Lili Andou o cachorro, porque eu acho que a carne tem aquele cheiro frio Isso aí que é gostoso Mas isso aí coloca depois, não Eu não gosto não de colocar não É porque Lili, gente, tem maior noz de ovo, viu Lili não pode sentir cheiro de ovo em nada Né Lili? Eu pavor de ovo, cheiro É Aí ela não coloca, mas eu acho delicioso É porque tem pouquinho também Se fosse mais Eu ia deixar, depois eu pegava o caldinho da galinha e cozinhava ele separado Porque o paiinho adora esses alvinhos Olha para aí pessoal, olha Olha para aí como está a galinha de gordura, gente Será que é gorda? Também a ração Também é daquele jeito direto, minha gente, comendo, olha É assim direto É no pão É, e aqui, gente, ele, ele, ela fica tudo Não faz nem hoje nenhum, gente Matar no mesmo dia Porque, olha, é tudo cercado Elas não saem para comer coisa, não é manhã porcaria, né? Só come mesmo a ração que a gente bota É tudo limpinha aqui Tudo presa as galinhas, né? É Tem galinha que é solta, tem que prender logo Pelo menos uma semana presa, né Lilo? É Para poder comer aqui, não Porque elas são presas direto A gente não solta, não Olha aí, gente E o Tio Inácio agora traz aqueles pãos, né manhã? Ele pega aqueles pãos velhos, gente Da padaria, ele traz O senhorzinho, é O senhorzinho dá ele uma sacola de pão Ele traz, manhã, molha na água, no leite Eu chego que elas gostam, viu? Olha para aí Que galinha, gente Maravilhosa, é? Maravilhosa, viu Lilo? Vai ficar só no graxo lá, não dá, não Lilo? Aí você vai ficar no graxo lá da graxoeta Vai Essa está da hora mesmo Aí quando ela está com muita banha É porque essa daí não está muito de manhã Mas quando está com muita banha A manhã tira um pedaço, né manhã? Guarda no congelador E quando eu mato com a minha maga, gente Aí eu vou, tiro e coloco a banha Ou então na de granja mesmo Na de granja que a gente compra Na de granja, mas fica saborosa E quer ver gostosa, né Lilo? Quando bota naquela matriz É meio que está comendo capão, gente Aquela galinha matriz Botou uma banhinha dessa galinha caipira Oxi É Ave Maria Não tem para onde não É bom demais Não tem aparelho não É, gente E na roça hoje o manceu assim, ó Sol, sol, sol mesmo Quente demais Sábado foi um dia bem chuvoso Mas hoje Hoje foi sol É bom, né Lilo? Aí vai tirar o cheiro frio dela, né? Tirar aquela Que liso Pois é, meu povo Eu vou dar um pause aqui Enquanto o Lilo vai cortar a carne Aí depois a gente volta Mostrando mais um pouco para vocês Para o vídeo não ficar muito comprido Resultado da galinha Isso Tá bom, meu povo? Prontinho, gente Aqui já está o temperinho do feijão Olha Alho Óleo Cebolinha Alho poró Alfavaca E alho Já falei, não foi? Pronto Um pouquinho de colorau Agora vou colocar aqui no feijão Meu povo Olha que delícia Olha para aí, gente Como está esse feijão Aí vou colocar agora meu temperinho, né? Prontinho, gente Já coloquei aqui o meu temperinho, ó Agora deixar o feijão terminado e cozinhar Olha que delícia Que maravilha E tem uma visita ali chupando laranja Olha lá A amiga Lu chegou aqui, gente Nossa gente de saúde top Por quê, Luri? Está com vergonha de quê, Luri? Chupando uma laranjinha E aqui conversando mais Lilo Não é, Luri? Isso aí, pessoal Estou aqui, você está conversando Mas ela nunca mais veio aqui É, gente Estou te batendo um papo Pois é A gente saúde aqui, ó Na área Agora a gente vai prozear um pouquinho Depois a gente volta com os vídeos Luta com vergonha Pronto, gente Lilo está aqui Já temperou a galinha dela Foi, Lilo? Pronto, pessoal Agora eu vou dar uma mexida aqui E colocar no fogo A panela de pressão, gente É ali no fogo de lenha Sim, pessoal Olha o feijão Como ficou, gente Olha que feijão Maravilhoso, pessoal Que delícia Mas está um cheiro Tão grande esse feijão, gente Refoguei aquelas verdurinhas Para colocar dentro O alho, o poró E a favaca Dá um cheiro, né, mãe? A panela Eita, mãe Mas dá um cheiro nesse feijão Aquela favaca, viu? Olha, minha gente Quem mora em Roça Todo mundo tem a favaca E aí, gente Lilo já botou aqui no fogo A galinha, ó Para dar uma ferventada nela, né? Aí depois que ferventar Ela vai É... Botar água Aí está aqui, gente Depois a gente volta Mostrando para vocês Vou deixar aqui tampadinha Depois a gente volta Na liga, mostrando para o pessoal aqui Como é que está Nossa galinha deliciosa Para a gente E o nosso almoço Aí agora eu vou fazer um arrozinho Coloquei aqui, ó Alho E... Alho poró Vou refogar E fazer o arroz Tá bom? E a carne está aqui, gente No fogo ainda O arroz já está aqui Prontinho, ó Bem soltinho Feijãozinho também Já está aqui pronto Só esperar a carne sair ali Para a gente almoçar O que é que eu chegar, né? Também tem aqui Um pouquinho de cuscuz, ó O chá que eu fiz Eu fiz, é... De manhã, né? Aí só fui dar uma esquentadinha Para a gente almoçar E o Liro está por aqui Escaldando uma charquezinha, né, Liro? É Esperar que é que eu chegar Para a gente almoçar, gente E olha o tempo como está, gente Sol Ó Com algumas nuvenzinhas de chuva Mas... Assim, estava bem... Estava até que baixou um pouco o sol Aí agora começou de novo Está bem quente, viu? Bem quente mesmo Esperar que é que eu chegar, gente Para a gente ir almoçar Olha lá Estou pegando a pressão da panela Porque Liro abriu, né? Para olhar se estava guisada já Mas ainda estava um pouco dura Aí Liro botou na pressão de novo Pronto, gente A galinha de Liro ficou pronta, Liro? Vem ver o resultado da minha galinha Eita Ela fez com bem muito molho Porque Liro gosta com molho, né, Liro? Olha que eu gosto de galinha com um pouquinho de molho Para comer com cuscuz Olha para aí Eita, olha para aí, gente Que delícia Olha só na manteiga Na manteiga E o bicho é goro É goro enrolado Olha, graxa do graxueiro Não foi, Liro? Olha para aí Que delícia, pessoal Ah, esse molho com cuscuz Com cuscuzinho, hein? Olha esse arrozinho aqui também Pois é, gente Olha aqui Que graxinha que ficou, ó Que delícia, gente A melhor parte é essa aqui, pessoal Fígado Que que eu já estava ali, já Que que eu já estava aqui Já esperando para passar para dentro Já para returar para o cheirão Esperando aqui O negocinho passar para dentro, né? Olha para aí O pratinho de que que eu Não é o pratinho de feijão E a hora chegou Eita A hora é essa, pessoal A hora é essa Para a gente botar a comidinha Para Cebolizar A comidinha para cebolizar, né? Para para dentro, né? É isso aí Saborear, né? Saborear, né, pai? E o feijão está gostoso? Está bom Temfeito Eu temperei Está bom Gostoso Hum Está jóia mesmo Pois é, gente Olha para aí Mas ficou num graxo Ele do feijão Olha que graxa, ué? Eita, que delícia E olha o feijãozinho, gente Que delícia, ó Um charquezinho Para dar aquele sabor Um graxo é do graxo Olha para aí Hum Que delícia Experimentei agora Eu vi que eu Para ver se ficou boa Aqui, olha a galinha Menino Que pariu A galinha A galinha Caetira Que a galinha Terra, né? Epa, aí Olha como está Só o ouro, né? Essa está boa demais Hum Só o ouro, né? Essa está de melar o bigode, rapaz Essa está boa Olha para aí, minha gente E o pezinho Chega, está dando chau Que que eu gosto do pé Que que é o É, mas é bom Pé de galinha grande Eu gosto é desse aqui Que que eu Esse pé aí é muito bom Não que ele É um pé meio Duro, né? É duro Não tem gosto de carne dele, não É maior Meu gosto A galinha grande é bem pouquinho Eu gosto é desse pezinho aqui Que que é o durinho Olha aí Com o couro do pescoço Não tem apareia Um cuscuzinho com arroz, hein? Um feijãozinho, ó Olha que delícia Vem aí, gente Bora, Lido Bora, Lido Bota o seu Lirinho Agora é lá, né, Lirinho Enchei o bucho Olha o tempo como está bom, olha Baixou o sol agora Está bem É gostoso, tá, Lido? Eita, Lido está comendo Ah, ah Não, como é o nome? Tem um nominho que tem Sambiquíria É sambiquíria ou não Sabe disso aí? Olha Sambiquíria Melhor pedaço de Lido, né, Lido? É E que é o qual é o melhor pedaço de que é o? Qualquer pedaço é A asa É, mas subiquíria também eu gosto Mas a galinha só tem uma A galinha pode ter dois assim, ó Oxê É Acostar no meio um para o outro para ela Mas só tem um Ah, meu Deus Era minha mãe Era que gostava Era a mãe e a vovó A vovó gostava aqui só também Pois é, vamos almoçar aqui Apareceu um aqui e foi de onde? Depois nós comemos Foi da outra Tem uma parte da outra na geladeira É, pareceu uma aqui, ó Parece um coraçãozinho É Daí é com um rinho mais demais que da outra Gente, Kekel é assim, ó É comer... Como é, Kekel? É comer no bucho, pé no mundo Passando, ó Dormir Passar uma horinha Descansar E aí depois Dormir Daí é o Tom 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 lá que é a moça Corre para dormir E Tom Tom está viajando amanhã para São Paulo Tom Tom Amanhã viaja Viaja e aqui E aqui ele está fazendo falta É, ele está fazendo falta Fazendo falta, hein Tom Está fazendo falta, Tom E aí Tom Está fazendo falta, Tom Pois dê um tchau para o pessoal Tchau aí, pessoal Um bom dia para vocês Fiquem com Deus todo mundo Amém Pois é, minha gente E esse foi mais um videozinho nosso para vocês Foi, Lilo? É, isso aí Espero que vocês gostem, né? Mais um dia aqui com a Lu Com a Lilo Com o Kekel Com o pessoal todo Terminei de encher o bucho Pois é, gente Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser, né, Lilo? Tchau, pessoal Tchau, gente Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, gente Um abraço para todos É isso aí, meu povo